Precisando de uma força amiga? Que tal 30 minutos de dicas para uma vida melhor? E se isso for de segunda a sexta? Às 20 horas, em um novo programa na Aquarius TV Online, pelo YouTube e Instagram. Então imagine os seus melhores amigos de volta na sua casa. Força. Quando eu digo mulher de força leve, eu tô falando de uma força que é interior. É uma força de se sentir maior do que qualquer imprevisto. O radical livre, ele altera a função do DNA e altera a replicação celular. Então é a fonte básica do câncer. O medo se vai dar certo. E o grande problema é que o medo, ele nos impede nas nossas ações. E muitas vezes a gente deixa de concretizar projetos por falta de ação. Como que essas escolhas que vêm do sentimento e dos pensamentos se iniciam? Elas se iniciam dentro da sua mente, que tem uma rede de programações. O indivíduo ganha consciência sobre quais emoções estão interferindo no bloqueio de sua mente que pensa. O que é uma mentalidade rica e o que é uma mentalidade pobre? Uma mentalidade pobre pensa em fazer passivos, ou seja, o dinheiro ganha, ele é gasto em mais gastos ou investimentos que não dão retorno, ou seja, não geram rentabilidade. Aqui nós estamos vivendo no tempo da maestria. Nós estamos entrando nesta era onde nós temos que de novo tomar posse da nossa vida, de novo tomar posse do nosso corpo. Porque todos nós estamos vivendo o mesmo processo, que é um processo de despertar coletivo. Mas cada um de nós é singular. A gente só consegue levar as outras pessoas até onde nós fomos. A gente vai estar passando esse conhecimento para a pessoa com as próprias crenças que nós criamos referente àquele cenário. Por que nós estamos cada vez nos sentindo mais desprotegidos, sem saída e enfraquecidos? Por que nós não conseguimos perceber um mundo novo que está acionando para cada um de nós? 30 minutos de dicas para uma vida melhor. De segunda a sexta, às 20 horas, pelo YouTube e Instagram. Tchau, 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 tchau.